E aí tem um peixe aqui na salinha, eu arremessei agora, cara. Vai lá, pega! Olha, 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 agora só aquela levinha, leve. Isso, garoto! Ae, ó! Bruto! Olha que bicha bonita. Olha só, bicho bonitinho. Bota no aquário fica lindo, olha só a cauda. É pra isso mesmo, é pra isso mesmo. Ó! É, coloca ela pra levar pro aquário. Pera aí. Vou botar lá na geladeira junto com os outros peixes. Não, mas é geladeira que tá deitada com água dentro e peixe vivo. Ah, agora eu entendi! Olha, ó. É só o filézinho do camarão. Por quê? Vamos ver, eu vou mostrar também da boca do peixe. Olha lá. Ah, aí, ó. Olha, o anzol pequenininho. Pera. Tá vendo aí o tamanho do anzol? A ponta do meu dedo. Olha o tamanho do anzol. Vou botar o dedão aqui do lado, ó. Só pra vocês compararem aí, ó. É um anzol mosquitinho. O quê? Fuxou? Fuxou? Vem pra lá, ó. Fuxou pro lado. Olha, tá levando. Tá levando. Agora que tem nele, hein. Tá boa, velho. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó, ó. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. Peguei. Eu não acredito que você pegou. Peguei. Ah, rapaz não. Se não for no mato, você é trazido ela. Deixa, agora eu vou deixar ligar. Ô, aqui, 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 aqui. Peguei. Grande, hein. Bom, pelo menos tá o texto. Não, é pequena. Ah! Tudo da hora, velho. De novo? É o... Ele tá vindo só pelo... Pelo... Aí, André. Não tá grudando no anzol. Acho que é esse aqui, ó. Ele não gruda direito. Ah, pode ser também. Acho que tem que cortar o cedeiro. Não tem, é possível. Pô, segunda traíra já. Ó. Agora eu vou botar um pedaço de peixe aqui, ó. Todo arregaçado. Que eu botei o peixe inteiro. Então, duas vezes eu perdi. Ou seja, isso dificultou a fisgada. Vou botar aqui, ó. Um pedaço. Deixar a ponta do anzolzão pra fora aí, ó. Vamos ver agora se fisga bem. Pronto. Lá no mesmo lugar que tava o negócio. Pixo aqui. Eu tô mexendo aqui, ó. Acho que é eu. Isso não atrai... Não, não. Tem, tem, tem peixe. Tem peixe. Tem peixe aqui, ó. Peguei. Peguei. Porra, eu tô dando nada. Ah, fica... Ah, miséria. Ele mato. Tá doido, velho. Toda hora. Caramba. Ó, outra aí. Outra aí. Pra ira. Nossa Senhora. Conseguiu. Ela vai estar nadando demais. Vai pegar o anzol de novo. Mostra aí. Tem como mostrar aqui? Tem que tá perto aí, ó. Olha o tamanho do anzol. E olha onde pegou. O fiapo de camarão. Posso nem falar que é filé, não. É fiapo. Tá gravando. Agora tá gravando, ó. Minha boia sumiu lá pra dentro. Ué? O que é isso? Levou boia e tudo. Eu vi a boia sumi lá pra dentro. Aí eu liguei a câmera. Fui ferrar. Ficou tudo. Em algum lugar vai boiar essa boia. Aquela boia, eu vou atrás dela. Caraca. Só quebrou porque tava na boca do peixe. Porque se garrasse no mato aqui, o que ia acontecer? A vara ia envergar aqui. Você ia ficar tentando puxar. E não ia sair a vara. Não ia sair a linha do capim. Mas como foi o peixe que pegou, ele tem que escapar de algum jeito. Tem que ter um jeito. O destino, as circunstâncias, moldam a favor do peixe. Ô, maravilha. Aí, ó. Vou sentar de novo. Imagina sentar aqui na nossa frente aí. Não. Não. Olha lá, André. Olha lá, André. Será que é? Olha lá, André. Agora você trouxe. Tá na linha, tá na linha. Ah, traíra. Morubá? Não, traíra. Ah, garoto. Sabia que na eternidade da pescaria ia ser um peixe? Traíra. Pequena? É. Mas valeu a emoção, hein? Ah, garoto. Vamos pegar aqui, ó. Aqui, ó. Traíra. Tá vendo? Traíra pequena. Comum, né? Esse tamanho aqui pra gente. O que é? Aqui, ó. Bora. Isso aí. Traíra, quatro. André, um. Ha, 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 ha. Vamos pegar lá pra outro lado, hein? Fica perdendo aí, né? Perdeu. Perdeu ali. é mais fácil poder e o povo e eu toque cara eu juro você não composta que eu coloquei para a ponta ela estava e é então o peixe nessa linha eu arremessi agora Ó, peguei, cara Peguei Olha, é bonito Nossa senhora, que burro, rapaz Ela caiu na água e já pegou Pô, galera, desculpa aí, eu não tive como virar a câmera aqui, mas Quando eu botei aqui no suporte Tipo assim, a ponta fez bem assim, ó Só que eu pensei que era algum mato que tinha agarrado Aí eu vi que deu um toquezinho e falei, não Aí, ó Outra traíra Ela é um pouquinho coisa maior que a anterior Aí se eu bateu na água, pegou Só que eu demorei Tá, ia falar, beleza Tá bom, tchau Traíra 4, André 2 Só pra atualizar aí os dados, tá? Se puxar aqui, eu viro a câmera pra lá Fica melhor assim Aqui na frente, ó Puxou aqui agora? Acho que puxou Tá puxando Peguei Não, garoto Eita, outro mesmo tamanho Garoto Tá tirando, ó A mão da lama Pé da lama, pé da jaca Aí, garoto, ó Outra, mesmo tamanho Traíra 4 Eu, 3 Com essa aqui Ó, galera Olha a soltura dela Para a vida, garoto Ou se você vai lá, né? Buscar ela Perdi Caramba Puxou minha vara Com a marca no colete Não sei Toda hora Toma uma lavada Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Ó, velho Peguei Nossa Ah, escapou, velho Demorou, hein Pra fisgar um aqui Caramba Escapou Traíra 5 André 3 Nenhum lugar Deixa Ah, não sei Mas pode não Muito longe da nossa Esperto Tá em cima Do mato Ó Ó Ó Peguei Nossa Que rebojo, hein Ah, não escapou, não Caramba Peguei ajuda Agora Peguei Só Não escapou Tá ali Tá ali Ela aqui, ó Tá agarrada No mato Junto com Sabe o que eu fiz Pra te falar Usei a técnica Do Sérgio Bravo Arremessei Fui dando os toquinhos Voltou rapidinho Caramba Tô ainda Peraí Também escapou Saiu Saiu Tá tudo assim Espero que vocês Estejam dando Pra ver A primeira vez Tá testando Esse negócio Deixar a câmera Atrás Mostra ela Aí pra vocês Então galera O vídeo Chegou ao fim Espero que vocês tenham gostado Espero que vocês tenham se divertido Aí depois de muito tempo Eu trouxe um vídeo Com o caiaque Não que eu não tenha Vindo pescar de caiaque Como muitos pedem Mas é porque Nas últimas pescarias De fato Não pegamos nada Ou pegar um peixinho No máximo Aí não dá pra montar um vídeo Não fica legal Aí acaba não rolando Mas Já eu acho que é a quinta pesca De caiaque Só este ano Que a gente tá indo junto Mas Olha Pulou o peixinho ali Só parar de pescar É E a quinta pesca de caiaque Que nós estamos indo este ano E só essa pescaria aqui Que realmente rendeu os peixinhos Mas Só foi na isca natural Na isca articial Ele até conseguiu Acertar ali Algum Rebuja de traíra Mas Fora isso Não deu bom não Mas enfim Eu falei demais Me delonguei E é isso aí Espero que vocês tenham gostado Se divertido Deixa o like Se inscreve no canal Ativa o sininho Com notificações Porque isso aí ajuda bastante o canal Se você quer colaborar aqui com o canal Dá o like aí Se inscreve Porque isso aí já Ajuda demais E claro Se você quiser ter a camisa Bicho do mato Link na descrição Beleza galera Valeu quanto vocês Esse aqui é o Ricardo Se você não conhece O Ricardo É o Ricardo E ele vai aparecer muito ainda nos vídeos Valeu Fui até mais Deixa eu ver se alcança Vai